Fala galera, tô falando com o Matheus, eu tô falando sobre o segundo canal Mais um vídeo de Jeff The Killer O psicopata em série Vamos lá, dá pra jogar em videogame esse jogo, caralho Nem sabia Bem, depois da próxima aplicativa e teste pra ver se é bom Jogar no vídeo game Pessoal, eu joguei Ah, meu Deus Eu já fiz alguma coisa aqui Caralho Ai, ai Não, mano Ó, ó, Jeff, vamos começar Peguei uma chave Para quem tá hot Para quem tá raiva Para quem tanto tem killer, Jeff Para quem tanto tem killer, Jeff Ah, vamos pra longe Vamos pra ali, né Se tu coletar todas as chaves Eu ganho Então vamos coletar todas as bagaças E todas Não deixei nenhuma Cadê ele, mano Mano, f*** ele. Será que ele fica mais rápido, cara? Em sério? Aqui é a minha casa, meu fogão, meu cenário, meu gostoso. Eu tudo, cara. Mano, esse jogo é muito f***. Cadê o Jeffer? Bugou. Mano, que isso, cara? Por que tanta violência? Tem um sede. Boa! Você zerou o jogo. Mas bem, galera, é isso. Espero que tenham gostado. E valeu, é nóis.